Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. E hoje, gente, eu vou ensinar para você um brigadeiro muito pedido, assim, muito esperado, que é o brigadeiro de manga, meus amores. E para esse brigadeiro, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, três colheres de creme de leite sem soro, 100 gramas de chocolate branco da sua preferência e 150 gramas de manga, manga fresca, manga fruta, tá bom, meus amores? A gente vai começar com a lata de leite condensado. Sempre eu falo, gente, para vocês colocarem um leite condensado de boa qualidade, tá? Aí você vai precisar de três colheres, só três colheres de creme de leite de boa qualidade também, tá bom, meus amores? Agora você vai mexer, tá? Tudo isso aqui, ó. Vai mexer, vai mexer, vai mexer, sem parar e sem ligar o fogo. Você mexe, 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 sem parar, tá? Com o fogo desligado, não param de mexer. Aí quando você vê que já tá tudo dissolvidinho assim, ó, 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 aí você coloca o seu chocolate, ok, meus amores? E continua mexendo, aí você vai ligar seu foguinho no fogo médio, tá bom? Aí você fica mexendo até derreter o seu chocolate, tá? Essa massa é esse processo mesmo, tá, gente? Coloca o leite condensado, o creme de leite e o chocolate, tudo na consistência dele frio. Cada um, o brigadeiro que eu faço é diferente, então vocês têm que prestar muita atenção nos detalhes, senão não vai dar certo, tá? E aí você só vai mexendo até dar o ponto, que é o ponto do brigadeiro branco gourmet. Então fica de olho, ó. Tá quase dando ponto já, ó, você continua mexendo, olha. Daqui a pouco a gente vai ver o pontinho, tal, e aí vocês vão perceber tudo que tá acontecendo. Mas olha que massa bonita, gente, ó. Sempre fogo baixo pra médio, baixo, nunca alto, tá, ó. Tá quase dando pontinho, ó. Tá bom, ó, ó. Quando você vai saber que vai dando ponto, ó, você vai virando, a massa vem com você, ó, ó. Olha isso, tá? Ou você joga aqui, ó, ela faz um montinho aqui, ó, tá vendo? Ela não sai. Se tá acontecendo isso com a tua massa, esse é o seu segredo do ponto. Muita gente se perde nessa hora, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando eu faço assim, ó, aí é porque já deu ponto, ó. Já soltou da panela, tá vendo? Então aí você desliga, tá bom? Já que deu ponto, ó, né, agora a gente desliga o foguinho e a gente vai dar o brilho aqui, ó. O brilho. Enquanto a gente dá o brilho, gente, sabe o que acontece? Você também faz o resfriamento da sua massa, ó. Ela vai resfriando, vai ficando, é, saindo aquele vaporzinho. Tudo isso é o segredo pra você ter um brigadeiro. Não é só... Quando você faz o brigadeiro gourmet, não é só jogar ali na panela todos os ingredientes e mexer, mexer, mexer e dá pra dizer. Não é assim não, tá? Você tem que ter todo esse cuidado com a sua massa. Como se fosse um filho, olha. Cada massa é um filho que você tá cuidando. Olha isso, gente. Que massa mais incrível, ó. Olha o brilho dessa massa. Olha aí. Olha que massa. Mais lisinha, tá vendo, ó? Então, aí, quando você já fez isso, ó, você já resfriou, então você espalha bem assim, ó. Tá vendo? Espalha. E aí você volta. Tá vendo? Pra resfriar. Espalha. Ó. Tá vendo? Você vai trabalhando a massa e volta. É. Tá vendo? Você tá resfriando a sua massa. Quando você já viu que ela já tá resfriada, que ela já saiu todo aquele calor, né, aquele vapor dela, nessa hora, você vai jogar a sua manguinha. Então, você vai pegar, ó, a sua manga, gente, essa manga fresca, tá? De preferência, bem madura. Eu não consegui, dessa vez, pra fazer essa massa bem, essa manga madura. Mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Que dá certo. Você joga a sua massa ali e, nesse momento, você não para de mexer. Você vai mexer, 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 mexer. Esse é o segredo. Por quê? Ela é uma fruta fresca, tá? É uma fruta fresca indo no seu brigadeiro. E muita gente erra nessa hora, porque não consegue mexer tanto e aí a massa desanda. Então, não pode parar de mexer, tá? É moquinho mesmo. Vamos que vamos. E mexe que mexe. Enquanto você tá mexendo, a sua massa já tá resfriada, igual eu já ensinei você. Depois que você fez, que chegou nesse processo, que você já mexeu, aí você liga o fogo de novo e vamos dar de novo o ponto nela. Você liga o foguinho de novo, médio, e aí você vai mexendo até você dar o ponto novamente, ó. Aí, gente, você vai ver que essa manga, tá vendo, ó? Ela vai ficar bem... Ah, vai dissolver, né? Ela vai dissolvendo, dissolvendo, até ficar uma massa bem maravilhosa. A gente vai mexendo, ainda não deu ponto de novo, ó. Mas vocês continuam mexendo, tem que ter paciência. Tá vendo que tá um pedacinho de novo aqui, ó? Então, a gente vai mexendo até dissolver. Mas se ficar algum pedacinho, também não tem problema não, que fica charmoso, tá? Aí, se você... Esse aqui, eu tô fazendo com a manga mesmo. Se você quiser fazer com o suco de manga, é o mesmo processo, 50 ml. E se você for fazer com a polpa da fruta, também pode ser a mesma coisa. Esse processo leva, mais ou menos, do começo ao fim, uns 20 minutos, tá? De resfriamento, é dois minutos, direto. Você vai mexendo pra resfriar. Ok, gente. Então, vocês estão vendo? Já que já deu ponto, ó. Aí você continua mexendo só pra conferir, pra confirmar, ó. Você vem aqui com a sua massa, ó. Você vê que a massa te acompanha, ó. Tá vendo? Aí você abre aqui, você vê que ela abre. Aí você joga aqui, você vê que ela tá ficando, ó. Tá vendo? Então, aí você continua mexendo, ó. E vai pra quem não peça. Tá quase dando ponto. Não deu ainda, mas tá quase. Tem muita gente que tem medo de errar nessa hora, sabe? Então, ó. Tá vendo que ela já tá soltando? Eu vou só levantar aqui pra vocês verem que ela tá soltando da fundinha. Ó, ó lá. Tá vendo, ó. Então, ela já tá soltando, ó. Soltou já. Então, nessa hora, você vai ligar o fogo, ó. Já deu aqui, ó. Ó, olha. Então, tá toda solta já. Tá? Que ela te acompanha, ó. Tá vendo que ela te acompanha? Então, nesse menu, você desliga o fogo e você dá o brilho nela. Gente, brigadeiro é uma arte. Não é só jogar as coisas na panela e mexer, não. É uma arte. Olha, esse brigadeiro de manga, gente. Você faz ideia do que é isso? Vocês fazem ideia do que esse brigadeiro fez sucesso na loja? Só tirou a cabeça. O pessoal falou, oh my gosh. Meu Deus do céu. Que que é isso? Que brigadeiro é esse? Olha só. Ele soltou já. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai... Olha como soltou tudo. Tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Olha que massa linda. Ó, ó. Aqui. Tá? Então, é isso, gente. Essa é a nossa brigadeiro de mango. Ó. Olha esse pedacinho de manga que chique, ó. Olha que delícia. E assim fica a massa. Ficou maravilhosa. Se você quiser, é pra ficar mais amarelinha, como eu disse pra você, que ficou a minha outra massa, você tem que conseguir uma manga mais madura. Tá bom? Então, agora você vai colocar um filme plástico e vai deixar esfriar naturalmente e depois geladeira por mais ou menos 4 horas até bolear. E a gente vai fazer agora, a gente vai bolear agora e você vai ver o resultado dessa massa. Tá bom? Então, gente, essa é a massa. Aquela massa que eu falei pra você que eu fiz e a manga tava mais madurinha. Mas é assim que fica. Olha a massa maravilhosa. Tá? É só você pegar um pedaço, olha, tem até o ciopinho. Olha que delícia. Pega um pedaço, mais ou menos 18 gramas na sua mão. Eu já sei mais ou menos a quantidade que eu quero, mas pra você ter certeza você pesa, tá bom? Você só faz uma bolinha na sua mão e aí você joga, gente, no conceito que você quer, tá? Então, aí a gente vai agora bolear o nosso brigadeiro maravilhoso. Gente, eu escolhi açúcar aqui com essa cor amarela pra combinar com a manga, tá? Mas você pode fazer com qualquer uma outra cor que não tem problema não. Qualquer granulado da sua preferência, ó. Aí, gente, ó, depois que você boleou, você pode colocar numa forminha, tá? Da sua preferência. Aqui, ó, igual eu coloquei nessa. E aí, eu peguei e cortei uma, ó, com um cortador, esse cortador aqui, ó, tá? Da Wilton. Você corta a manga, a casquinha da manga. E aqui você coloca, gente, ó, esse aqui é um cravo, tá? Você coloca um cravinho aqui só pra enfeitar o seu brigadeirinho, ó. Tá? E aí fica essa coisa fofa que você tá vendo. Aqui, gente, ó, seu brigadeiro de manga. Que coisa fofa. Então, gente, esse é o nosso brigadeiro de manga lindo, maravilhoso. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado. E o sabor, gente, é maravilhoso, recorde de venda. Façam aí na sua casa, façam aí pra vender, ganhar muito dinheiro, aproveitar agora essa época de pandemia. Sempre tem que ganhar um dinheirinho extra, né? Se você gostou, compartilha com seus amigos. não esqueça de dar um joinha aí no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração e bye!